Olá, meu nome é Lílio. E sejam muito bem-vindos ao canal Compartilhando Arte. No vídeo de hoje você vai aprender como fazer 5 embalagens econômicas e lindas para você personalizar os seus presentes e deixar os seus amigos e familiares surpresos com as suas habilidades artísticas. Então fique ligadinho no vídeo e anote os materiais. Você vai precisar de papelão, papel microondulado amarelo, molde de estrela que vou deixar disponível no Facebook do canal. Aproveita e me segue por lá. Régua, lápis, uma folha de sulfite, cola quente, tesoura, estilete, EVA amarelo, cola branca, pincel de cerdas para passar a cola, papel microondulado rosa, EVA rosa ou salmão, cola de silicone fria, cola glitter dourada e uma folha de papel carbono. Coloque o papel carbono em cima do papelão e com o molde de estrela, decalque por cima, utilizando uma régua para ficar bem reto. Faça duas estrelas, sendo que em uma delas, deixe 3 milímetros de diferença nas bordas. Com o estilete, corte as estrelas e reserve. Crianças, por favor, não usem o estilete. Peçam a ajuda de um adulto, ok? Com a folha de sulfite, faça um coração. Risque no papelão e corte com o estilete. Faça dois corações, sendo que em um deles, deixe uma sobra de 3 milímetros e reserve. No papel microondulado amarelo, faça uma faixa de 5,5 centímetros de fora a fora do papel e recorte. Faça também outra faixa de 3 centímetros de largura, que servirá para fazer a lateral da tampa. Repita o mesmo com o papel microondulado rosa. Pegue o molde de coração e colpia em cima do EVA salmão, pois era o que eu tinha aqui em casa. Colhe o EVA sobre os dois corações. No coração menor, cole a faixa mais larga, a de 5,5 centímetros, utilizando cola quente nas laterais. Repita o mesmo com o outro coração, utilizando a faixa mais fina. Ele servirá como tampa. Em cima do papel microondulado, marque o fundo do coração, que será a parte de baixo da caixa, e a parte de cima, que será a tampa. Cada folha de papel microondulado, dá para fazer duas caixas com o molde que eu fiz, e ainda sobra um pedaço. Experimente surpreender os seus amados com essas lindas caixas. Para fazer a caixa estrela, basta passar o molde para o papel microondulado, recortar, colar o EVA amarelo nas partes internas da caixa, e seguir os mesmos passos da caixa de coração. A faixa mais larga sempre ficará na parte de baixo, e a parte mais fina será a tampa. Para um melhor acabamento, utilize cola glitter dourada, para contornar a estrela na tampa. E o resultado é esse, uma linda caixa estrela, que você pode colocar o presente que quiser. Para fazer as sacolas, você vai precisar, desse molde que eu vou disponibilizar lá no Facebook do canal, papel colorido, pode ser de scrapbook, ou qualquer outro que tenha uma gramatura um pouco maior, cola branca, tesoura, papel carbono, régua, estilete, lápis, fita de flores. Coloque o papel carbono sobre o papel colorido, e decalque o molde por cima. Utilize a régua para ajudar. Recorte e vinque toda a sacola, e cole as extremidades. Coloque uma florzinha, ou qualquer outra coisa que você tiver. E está pronta! Olha que coisa mais linda! Para fazer a embalagem rústica, utilize um papel pardo para embalar seu presente. Para enfeitar, cole galhos secos de árvore, seguindo a sequência do maior para o menor. Coloque um lacinho de sisal na ponta e está pronto! Perfeito para quem gosta desse estilo rústico! Simples e bonito! Para fazer a embalagem de emoji, você vai precisar de folha de papel amarelo, preto, tesoura, durex e papel branco. Embrulhe o presente com papel amarelo, eu estou usando o color set. Vou deixar o molde desse emoji no Facebook, e basta utilizar um carbono para fazer os olhos e boca na cor preta, e os dentes na cor branca. Cole em cima do papel amarelo, e está pronto essa linda embalagem de emoji! Eu quis mostrar para vocês, como é possível fazer lindas embalagens, gastando pouco e personalizando seus presentes! E o que você achou dessas ideias? Se você gostou, lembre de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar muito esse vídeo com seus amigos! Também deixe aqui nos comentários, qual das 5 embalagens você mais gostou! Muito obrigada por sua companhia! Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!